Música Complice e controle de riscos na administração pública Com esse tema, o Tribunal de Contas dos Municípios promoveu uma palestra com o secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado de Goiás, Henrique Ziller e o especialista em Direito Administrativo e Empresarial, Rodrigo Pironte, do Paraná Participaram conselheiros, procuradores e auditores O conselheiro Fabrício Mota destacou a importância do Complice, normas para melhorar a administração O controlador-geral falou das medidas que estão sendo aplicadas no Estado como gestão de risco A ação de controle, ela normalmente se torna muito formalizada, procedimental, burocrática e ela afasta aquele que opera dessa atividade, dessa possibilidade de ver lá no final algum resultado prático e efetivo Então a gente procurou trazer essa questão, essa preocupação para dentro do conceito do programa de compliance público dos poderes executivos do Estado de Goiás Sinalizando então que no final de tudo o que nós queremos é que o cidadão seja bem atendido conforme as obrigações que o Estado tem para com ele Rodrigo Pironte ressaltou, entre outros pontos, duas situações em qualquer administração como necessidade de avaliar os riscos, por exemplo, em contratos e as consequências É fácil, é simples eu analisar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e dizer, neste caso concreto, a revisão, situação superveniente que alterou o interesse público está caracterizada como algo realmente necessário ou particular porque senão ele vai quebrar Mas no Brasil parece que interessa mais eu aplicar sanção quebrar e chamar o segundo colocado um contrato emergencial e pagar mais por isso do que tentar me relacionar com a pessoa e entender a situação econômico-financeira e ainda entender que aquilo é meu dever e dar o requilíbrio TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade